Menores gastos com papéis diminuem os custos operacionais de sua empresa, porque uma maior qualidade proporciona mais rendimento e, por consequência, um menor consumo. Acabe com o desperdício. Valorize seu ambiente e seu dinheiro. Com mais de 30 anos de história, a Truberpel tornou-se referência no mercado de higiene institucional, consolidando-se no ramo das indústrias brasileiras de papel. Hoje é sinônimo de qualidade, inovação e respeito ao meio ambiente. Oferece excelência em todas as suas operações, atendimento especializado, entrega no prazo, produtos de alta performance e a preocupação em sempre atender ou superar as necessidades de seus clientes. Seus papéis são 100% celulose virgem, provenientes de reflorestamento. Portanto, são livres de impurezas em seu processo de fabricação, podendo ser utilizados em diversos ambientes. Possuindo alto poder de absorção e qualidade, todos os produtos da Truberpel oferecem economia e redução de custos. Com logística ágil e eficaz, média de 97% das entregas dentro do prazo, a Truberpel vem conquistando credibilidade e grandes clientes em todo o território nacional. Conheça nossos diferenciais e economize. Truberpel. Onde a qualidade gera economia.